Se você pedir para uma criança desenhar um carro, provavelmente ela desenhará um Volkswagen, porque é o carro mais fácil de ser visto. Existem mais de 12 milhões de Volkswagen rodando pelo mundo inteiro. Depois, porque é o carro mais fácil de desenhar. Suas linhas são simples e sempre as mesmas. Por isso, provavelmente essa criança desenhará um Volkswagen. Mas você jamais saberá de que ano. Então, se você quiser ver o carro mais fácil de desenhar.